E nos comentários fixados aí, no comentário fixado no caso né Então, deixa o like no vídeo aí, compartilha com seus amigos É nóis, acharam que ia ver meu rosto, mas sei lá tá na frente né Tamo junto, é que eu sou meio tímido Fala galera, eu tô passando o começo desse vídeo pra falar pra vocês que eu tô fazendo live todo dia lá na AnimoTV E inclusive eu ou alguém da Los Ganas estará jogando com o El Gato E todos nós estaremos sorteando gifes de cards pra vocês Então eu vou tá deixando o link aí da minha live na descrição Então galera, como vocês puderam ver aí, agora mesmo eu tô online lá na AnimoTV Jogando campeonatos e treinos provavelmente E sorteando muitos gifes de cards pra vocês Hoje eu tenho 30 pra sortear, então cola lá na Animo Que eu vou tá agora meio sorteando lá, beleza? Só ir aí nos comentários que eu vou tá deixando o link fixado Ok? 30 gifes de cards eu vou tá sorteando lá Então corre pra Animo, rapaz, tá maluco? Mas tem que assistir a live toda mesmo, não é entrar lá e ficar saindo Tá maluco? E vambora galera, depois de muito tempo Tô trazendo aqui pra vocês uma Solo vs Duo Jogando na Patente Mestre Que é o que vocês me pediram bastante, bastante mesmo Cadê a Solo vs Duo? Cadê a Solo vs Duo? Porque tipo, é o tipo de vídeo que mais tem aqui no canal, né? Fazia o que? Mais de um mês que eu não trazia? Ou um mês por aí? E a galera tava com saudade E hoje eu tô aí, trazendo de volta o Solo vs Duo Não tô com a minha roupa... É, original Tô com essa daqui, por quê? Porque eu tava em live e tal aí, tipo, meu squad todo tava com essas roupas Um preto, um aquele branco vermelho e eu não tinha Aí eu comprei esse aqui E tipo, é muito caro Aí eu pensei, nossa Que roupa cara da desgraça Nunca mais eu tiro do corpo Então, eu vou usar isso aqui até sujar, mano Até ficar podre e andar sozinho Então como nunca vai ficar, porque é um jogo Eu vou usar essa roupa pra sempre Mentira Já vou voltar pra minha Porque senão vocês vão ficar aí nos comentários Bota a roupa, bota a roupa Essa roupa, bota a roupa Bota a roupa, bota a roupa Essa roupa, bota a roupa É, e tipo, eu vi flodando E tiro Bang, tiro Blank Tiro Flame, Tiro Flame E aí ficam falando, falando Até que eu tenha que botar Realmente a minha roupa, né Porque senão vocês vão me xingar muito E todo vídeo eu falo que vocês me xingam, né Caramba Será que vocês tão me xingando tanto assim mesmo? Eu tô ficando maluco Não esquece E vambora Jogando aqui um Solo vs Duo Vamos ver se eu consigo ainda Se eu sei ainda, né Porque faz muito tempo Tô trazendo vídeo de squad aí Tão tudo ficando nervoso Caralho, cadê o Solo vs Duo Tá aí, cara Agora não vê se vai deixar o like no vídeo, meu irmão Se não deixar o bagulho vai ficar doido mesmo, cara Tá maluco Já foi o tempo que Beleza, não tem nada de bom por aqui Por aqui não temos nada Vou par meu colete E vou para a guerra E agacha E deita E corre E anda E pega E opa Dropado de carro aqui Calma Vou ficar esperto, ó, o cara Ih, onde esse cara deu uma Isso aí não, hein Ai Cadê ele Aqui em cima não tá Aqui não tá Puxa Ah, tá lá Ah, não, não vou Mano Nem ferrando Esperava o cara entregar o ouro pra mim, vem Estourar essa mina aqui Pela parede Ai, ô satanás Corre Não, não, não O ping subiu Eita, o ping subiu Calma Parou aí Hum, toma capa Hehe Esse cara deve ter ficado um tanto quanto nervoso Porque provavelmente pra ele eu já tava lá em central E aqui pra mim tava travado e ele morreu Mas faz parte, cara Desculpa aí se eu te magoei por dentro Já fizeram muito isso comigo também Então essa é a minha vez de usar a internet ruim para se beneficiar dos adversários Hahaha Até porque não tenho culpa de a minha internet ter subido igual uma bosta Tem cara aqui Olha ele aqui, já pula a janela Hum, toma ele cá Nossa, eu tomo capa de gelo Nossa, que beleza, que maravilha que aconteceu aqui, hein Calma Recarregou a arma, eu poder Ah, vai salvar Toma ali, ganada Toma ali duas Vem agora Eita, vai vir a impressão de mim Abriu Hum, toma Ai, não deu capa de gelo Eu tenho tempo que ele tá dosado Toma, toma Ai, que marrador no peito mesmo Que importante é matar Naquela situação ali O melhor se fazer é matar Independente do capa Tem mais cara ali, hein Tá vindo outro carro ali Deixa eu dar uma loteada rápida aqui Pegou mais um gelinho Beleza Hum, tô fuda Hum, será que eu dou um capa assim No modo ninja Hum, toma Ai Não, também eu não sou tão bom assim, né Nem um pouco bom Imagina, tão bom assim Hum, ele soltou do carro Ele vai vir pra cima Vai Assim Hum Ai Assim, amigo Ai, mano Sorte que eu não tava de P40 Vai vir Errei Calma Toma ali aqui, rajadão Toma capa E caiu Toma capa E como sempre O último tiro vai no peito Então Estou de volta Porque eu não sou bobo nem nada E como eu não sou bobo nem nada Estou trazendo aqui de volta O solo S2 Que vocês pediram tanto Alguém entendeu o que eu falei? Porque eu falei mais rápido Do que Quem tem ejaculação precoce Vambora Hehe Toma, mocha Pegar esse calhanback aqui Vamos ver se a gente acha alguém pra matar Porque é isso que queremos Nesse momento de Opa Atirar nas minhas costas Covarde Só porque eu tô com esse carro velho Ativa uma lag Caralho, tá maluco Vai atirar em mim Então, velho Ai, melhor correr Pegar um posicionamento melhor Porque ali não era nada bom Não era nada bom Bom, bom, bom Não era nada Vamos relar o kitzinho aqui Calma Será que vai vir pra cima? Deixa eu pegar esse cogumelinho aqui Nada pra fazer Como cogumelinho Glut, glute, glute Glute, glute, glute Glute, glute, glute É esse barulho que faz Quando tá comendo cogumelo Vou pegar aqui em cima Ver se a gente acha alguém Por aqui ninguém Por aqui ninguém Por aqui vamos ver É... Por aqui ninguém 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 Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Beleza Aqui em cima Calma Oi, amigos Vocês acham que eu não sei que vocês estão por aqui? Talvez não seja a melhor opção Vocês ficarem escondidos Porque eu vou buscá-los, eu vou matá-los E torturá-los Vai tirar a minha aí, safado Faga bom Toma capa, fica esperto Vou tacar de novo a outra capa Bota a cara de novo a outra capa Vai botar a cara Toma, errei Botar a cara de novo, vai tomar Eita, tem outro lado de trás que eu tô vendo Que eu não sou cego, não sou bobo Nem nada Isso aí daí já sabe Isso aqui tá incomodando Mano, duvido que ele me acerte aqui Ah não, toma ali uma, toma ali duas Eita, toma ali três Toma capa, fica esperto Tá achando que vai correr tudo na aberta sem jogar gelo, é? Come gelo aí, seu maluco Come gelo, come gelo Toma outro lado Tá achando que vai salvar, né? Toma, ai Tinha deitado, mano Passa lá pra salvar o amigo, vai Passa lá Faz igualzinho ele fez Vai, passa lá, igualzinho ele fez Vai passar não? Passa lá Ih, passa lá Toma ali Toma um capa, dois Nossa Passa aí pra salvar o amigo, querido Hum Talvez essa seja a melhor opção, com certeza Vai lá, passa lá Não, salva ele lá, vai dar tudo certo Ouça as vozes do além Vai dar tudo certo, passa lá Não esquece, hein? Passa lá pra salvar o amigo Mano, queria achar, tipo Ah, sei lá Não sei mais também Opa, tem um carro aqui em cima Cara, acabei de passar por aí Não tinha ninguém Acho engraçado esse jogo Me trolando de uma forma Que eu não posso achar meus inimigos Tomar Ai, não dei nem um capa, mano Burro Calma Correr aqui Ih, tá o cara lá na frente Mano, vou lá, vou lá Quero treta, filho Lá na Guareta não vale a pena ir, né? Opa, o carro aqui atrás Calma, entra na casa Mano, o refúgio dele é aqui, hein O refúgio Ali, vai entrar aqui Hum, toma ali Tomou capa e o último tiro no peito Como sempre Mas vocês viram que ele já ia virar Pra atirar em mim, né, safado Sem vergonha Calma, tem cara lá Por aqui não vemos nada Outra pilinha aqui Calma, beleza Vou pegar essa casa de madeira aqui Vou avançar naqueles caras lá, mano Safe tá tranquilo aqui Tá bonitinha Não temos tempo a perder Nem kills a não fazer Então vamos pra cima Porque eu não sou bobo nem nada E esses adversários vão cair Igual madeira Cheia de cupim Mano, já matei sete Dá pra matar cinquenta e doze ainda, mano Olha o cara ali Hum, bem De bocote assim Hum, tomou duas capas Ah não, mentira Vai ser uma granadinha Pra ele sair do corpo Outra granadinha Beleza, gelinha Ah, jogou outro gelo na frente, né Se a gente vai pra lá Mas não vai Botou a cara aqui e tomou Nossa, foi enganado Muito bem enganado O cara ali já levou capa também Fica esperto Finaliza Finaliza mesmo Porque aqui é maldoso Deixa eu dar uma Luteada aqui rápida O que que tem de bom aqui Caramba, o cara não tinha mais nenhum gelo, mano Ai, tomei da esquerdinha ali Ativa o leque Vem Vem de bocão assim Vem Bota a cara aí Quero ver se tu é bom Vou botar a cara aí Bota a cara, minha moto Vê se eu não quero Não vai botar Deixa eu jogar o gelo aqui Entra na casa Meu Deus Não É o Bin Laden Eita granada bonita Caramba Quicou certinho pra explodir em mim, mano Vai tomar uma aí também Toma duas Vem, monstro Vem Quero ver se tu é bom pra vir Ih, tá em choque, né Não vai vir não, né Não vai vir não, né Ah, então tu vai vir Vem Vem Isso, assim Toma uma capa já Fica esperto Bota a cara aí Vai Nossa senhora, meu irmão Tá maluco Que a mira grudou na cabeça Tem mais cara lá Toma capa também Eita, o menininho tá nervoso, hein Caramba Esse aqui é a mira grudou na cara dele Ele me deu o capa também ali Olha, sei lá Alguma coisa ele fez Porque minha vida secou muito rápido Vamos ver o que tinha de bom aqui Meu Deus, meu irmão A mira grudou na cabecinha dele Mano, o cara sem gelo Tipo, ao invés de estreifar Ele prefere pular no aberto E tentar dar capa Tipo, isso facilitou muito Eu matava ele Se ele desse só uma estreifadinha Ele podia fazer a minha mira Não cuidar dele Eu ia ficar no aberto Ali, né Ah, eu ia jogar gelo Tudo bem, mas Ele perdeu a chance de matar Vou ficar tranquilinho aqui Vou ter pra nós jogar fora Joga isso fora Joga isso fora Vamos tranquilinho Não podemos perder Essa partida está muito linda Opa, tem cara no esquipinho Ah, errei Não Eita, não faz isso não Ativa um lenque, cara Agora vamos pra cima dele Botou gelinho Ganhadinha Uma Duas Caiu um acertinho lá dentro Eita, cara Uxi Qual foi, doido? Bugou seu cérebro? Foi? Morreu Tu é doido, é pivete? O outro correu, hein? Vamos ver o que tem de bom aqui Dois gelinhos Uma ganhadinha Tá de bom tamanho, né? Não queremos mais que isso Beleza Nada por aqui Nada por aqui Vamos ver o que temos por aqui Hum, tem cara por aqui, hein? Não, podemos vacilar Tem cara por aqui Cadê, mano? Bota cara aí, amigo Aqui não tá? Ai, entra na casa, mano Tá maluco? Vou pegar aqui um gelinho Hum, tinha gelinho Maravilha, maravilha Já tô com sete gelo, mano Tinha uma W ali no chão Mas eu não vou pegar Afinal de partida Vamos jogar aqui Na cautelinha Toma ali uma granada aí Tá por aqui esse cara Eita Opa, eu vi ele correndo Calma, bota a cara aí Vai tomar Hum, toma ali capa Caiu Nossa senhora, meu irmão E hoje eu também tiro de trás Mas esse aqui tomou capa Calma, vamos ver se mais alguém bota a cara Hum, ninguém por aqui O meu cachorro latiu lá Porque eu tô tocando o interfone Calma, bota gelo Hum, maravilha, maravilha Mano Tem eu e mais quatro vivos só, hein Não podemos perder Essa partida emocionante, não é mesmo? Calma Tem que analisar a posição de todos, mano Opa, o cara lá atirando paradinho Ah não, vai tomar Hum, tomou de capa dois Nossa, tomou três capas Finaliza, finaliza, finaliza E morreu os outros dois, hein Hum, um x1, galera Só aquele gelinho pra garantir Não sei nem onde o cara tá, mano Onde tá esse cara, eu não sei Mas Uma coisa sei Eu não quero morrer, mano Eita, o cara lá Hum, calma Ai Errei tudo Eita, mano Tem mais cinco gelos, hein Tem que saber usar esses cinco gelos Calma Sem estresse Sem estresse Vou pegar essa pedra aqui Vou jogar mais um gelo pra garantir, né Fechou, pegou a pedra E lá vem ele cheio de gelo também O cara é bom, hein O menininho é bom Se fosse outro, só corria pro coqueiro ali Sem nem tentar jogar gelo, mano Já deu pra ver que esse aí tem noção de jogo, hein Então vamos na cautelinha Arruma um coletinho Beleza Hum, estoura o gelo Calma Hum Nossa Que isso? Ah não, ficou com um de vida Puxa pra cima dele Não vou nem jogar granada, mano Vem Hum, tomou outro capa Não caiu Ah não, mentira Quem esse cara é, mano? Joga outro gelo na cara dele Bota a cara Bota a cara Hum Ah não, tomou mais 50 de dano ali Não caiu, não é possível Por cima desse cara agora Aí por aqui não vai Oi amigo, bota a cara Hum, tomou outro capa Eita, quase que eu morro ainda Mentira, jogo mentiroso, meu irmão Então esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Tá, se gostou Clique em gostei Se inscreve no canal E corre lá pra anime Vou estar online agora Sorteando gifes Como eu falei pra vocês Se você tá vendo o vídeo muito depois Segue lá do mesmo jeito Tá Então É nóis Obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui E fique com os anjinhos Um beijo Tchau 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 Tchau